Fala pessoal, tudo bem com vocês? João Antônio aqui mais uma vez pra mais um vídeo, cara, maravilhoso que eu preciso compartilhar com vocês, o que está nas minhas mãos, cara chegou aqui nas minhas mãos, eu ainda não senti, guardei esse momento que eu peguei esse perfume ontem, beleza? ontem, sexta-feira, hoje, sábado, eu vim gravar esse vídeo com vocês, não senti o cheiro da fragrância ali cara, pra um viciado colecionador de perfumes isso é muito difícil, né? mas eu queria dividir esse momento com vocês, beleza? unboxing, não, unboxing não, porque o perfume tá aberto primeiras impressões do perfume essencial, ato, cara, masculino nova fragrância aí da linha essencial, que ele deve vir aí nos próximos ciclos olha, o ciclo 6 eu acho que ainda não, viu? porque o ciclo 6, se eu não estou enganado, eu vi só o feminino, né? que é pro dia das mães, né? pode ser que seja mais pra frente, né? dia dos pais, alguma coisa do tipo assim quero compartilhar com vocês aqui as minhas primeiras impressões a respeito desse perfume vou estar deixando cupom de desconto pra vocês quando esse perfume estiver disponível pra venda, beleza? a apresentação, meio... um vermelho meio claro, quase rosa escuro mas é tipo assim, ó, é um vermelho diferente da minha camisa, vocês conseguem ver? pra mim aqui, que tô com um frasco na mão ele é um... não é um vermelho forte, é um vermelho meio claro meio... não sei, é meio difícil de ver... magenta! ha, ha, ha! toma aí, ó, magenta esse daí é engraçado, viu? então, beleza, vamos lá? vamos, vamos... vamos pegar aqui essa... essas primeiras impressões aqui passei a mão ali na tela ali porque tinha alguém falando comigo esqueci de ligar o modo avião pra gravar esse vídeo mas não tem problema não, a gente vai assim mesmo vou grifar aqui, ó olha, deixa eu ver é, um perfume amadeirado, mais adocicado, né? eu... eu... não esperava outra coisa mas... rapaz, veio um lance aqui meio amadeirado, meio musgoso, viu? será? rapaz? olha, rapaz tá aí que eu esperava outra coisa, ó cara, tem alguma coisa diferente aqui que ele não tem nos outros perfumes da linha Essencial, hein? tem alguma coisa aqui que é diferente esse perfume aqui, ele não é redundante não, hein? com outros perfumes da linha Essencial ele é totalmente diferente tem alguma coisa aqui que tá me remetendo àquela nota semente de cenoura que tem lá no Essencial Mirra mas... algo que me remete a esse lance meio... é... como é que se diz assim, cara? é... como é que eu vou dizer? vegetais triturados sabe? um lance meio amanteigado meio... trigo, que se eu não tô enganado tem também lá no... ou é no Essencial Mirra ou é no Essencial U de Vanilla uma coisa aqui que me lembrou, cara é... nozes queimadas, sabe? trigo meio... um lance meio... não sei se essa palavra existe farináceo, algo assim, sabe? farinha ele... ele é aquele perfume que ele vai ser um pouco elegante ele é um pouco mais aberto do que os outros perfumes mais bombásticos da linha Essencial, ok? mas o que chamou minha atenção aqui é o nível de exclusividade dele que, sinceramente, ele não tá me remetendo a nenhuma fragrância cara, que loucura, viu? que polêmico, viu? não vai agradar todo mundo, não não vai agradar todos, não vamos ler o briefing da fragrância pra ver o que que fala? ah! tá vindo aqui agora uma coisa pra mim que é bem nítida bem nítida, 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 nítida o Vetiver que a Natura anda usando ok? aquele Vetiver ali que tá no... no... especiarias que tá no... no Essencial Único também esse Vetiver essa linha de Vetiver um Vetiver meio áspero, sabe? cara, que coisa doida, viu? sinceramente esse perfume aqui não me recorda... me lembra nada nenhum dos perfumes da Natura e nem perfumaria importado não, viu? muito louco mesmo, cara vai dividir opiniões porque ele é polêmico não é tão fácil de agradar, não vamos ler o briefing da fragrância? para quem é protagonista de sua vida e entende que são as escolhas poderosas que nos inventam nos reinventam o mundo o Essencial o poder das suas escolhas, né? ó, amadeirado especiado intenso três bolinhas, tá? ó a exuberância da flor do pau Brasil cara, amadeira bem áspera, né? bem áspera ah, rapaz agora ele está começando a me lembrar um perfume, ó tá, eu vou levar o briefing primeiro eu vou falar a respeito desse perfume traduzida em um acorde dourado e luminoso intensificado pelo encontro surpreendente com a Pri Prioka a Pri Prioka que ela é bem evidente mesmo que é um DNA da Natura, né? e interessante eu não sou muito chegado na nota de Pri Prioka, não porque ela me remete a patchouli mas diferente e esse diferente não me agrada tanto preciosa raiz amazônica essa combinação ganhou calor e a cremosidade de madeiras claras e nobres como cedro e sândalo enriquecidos pela sofisticação sutil da bergamota e a força inebriante do âmba bergamota aqui, meu amigo passa longe, viu? não senti absolutamente nada de 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 bergamota âmba pode ser que seja uma nota de base vai trazer um pouco mais de doçor um pouco mais de potência talvez, né? mas por enquanto aqui não tem nada não nada, nada, nada nada não agora eu vou falar uma coisa pra vocês de percepção minha eu acho que aqui tem um vetivé e pode ser que pareça um pouco estranho o que eu vou dizer aqui mas tem eu vou falar aqui de três notas que pode ser que tem alguma coisa ali tá? especiarias eu vou dizer que alecrim, sabe? o alecrim é uma especiaria que traz um aspecto meio limpo, cara por quê? porque tem tá subindo uma nota aqui que me remete a lavanda lavanda uma lavanda francesa e tem uma nota aqui cara, que me remete muito a gerânio um aspecto floral de gerânio lavanda pau-brasil o pau-junto com o pau-brasil, né? e e alguma coisa que me remete a eucalipto sabe aquela o eucalipto tem alguma coisa aqui que tá me remetendo ao ao eucalipto e é engraçado, né? porque esse perfume aqui você olha pra ele você pensa que vai ser que vai ser um 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 perfume é bombástico adocicado, né? mas você sabe qual perfume que esse daqui tá me remetendo? de leve, assim eu não sei se é essas notas que eu tô conseguindo pegar elas de maneira isolada mas o perfume tabaque da Mahogany que é meio classicão, né? meio old school inclusive até desapeguei do meu porque o amigo meu ele gostou muito e acabou lavando tá? ele tá começando a subir alguma coisa ali que me remete essa madeira de cedro tipo assim aquele cedro atlas, né? aquele cedro mais áspero um pouco com uma nota de lavanda um alecrim alguma nota aqui que tá começando a dar um certo frescor pra fragrância tá acontecendo uma coisa ao contrário que tá começando a vir notas que tá deixando ele com um aspecto meio fulgé não, fulgé não, fulgé é demais, né? mas um perfume mais fresco um perfume mais aberto eu acho que esse perfume aqui vai ser mais fácil de usar, tá? inclusive gostei demais agora que ele tá num ponto que tá cara que tá me deixando muito feliz tem uma pimenta aqui também alguma coisa uma pimenta meio aberta eu diria assim até uma pimenta rosa sabe? por quê? porque a pimenta rosa ela é diferente da pimenta preta ela é um pouco mais aberta um pouco mais adocicada muito gostoso mesmo, tá? assim que tiver disponível no espaço digital vou tá deixando um cupom pra vocês tá? pra vocês comprarem aí com desconto pra vocês e aproveitem pra comprar no primeiro ciclo porque o primeiro ciclo geralmente é o ciclo que vem mais barato os perfumes da Natura esses lançamentos então aproveita pra pegar no primeiro ciclo, tá? perfume aprovado vou usar mais vezes eu não garanto que eu vou trazer uma resinha de cara logo porque eu precisaria é difícil fazer uma resinha sem ser temperamento de olfativa a gente ia ter que ir com aquilo que a gente sente e às vezes a gente erra isso é fato, né? então eu espero que vocês tenham gostado não deixe de se inscrever no canal aí curtir compartilhar com seus amigos beleza? é muito importante que você se inscreva nesse canal vou tentar soltar esse vídeo aqui o mais rápido possível porque eu quero que vocês sejam privilegiados com essas informações a respeito desse perfume, viu? então o novo essencial ato está aprovadíssimo beleza? então é isso e até mais